Bom pessoal, aqui então estou com o volante do Audi A4 já remanafaturado, ok? Como vocês podem ver, o centro aqui é de ferro em vez de plástico original. Como o de plástico tinha estourado, né? Acabei fazendo de ferro, ok? Agora fico bem resistente, né? Então está aqui o volante do Audi A4 remanafaturado, ok? Bom, isso aí pessoal, como eu falei para vocês, aqui a fazer aqui um vídeo para colocar aí no canal, ok? Bom, por enquanto aqui é só, né? Você que acompanha o canal, esteja aí atento às novidades. Por hoje é só e até a próxima.